Aproximar jovens da universidade e desenvolver desde cedo habilidades de lançamento, corrida, arremesso e saltos. Esse foi o objetivo da sétima edição do Festival de Mini Atletismo promovido na UFSM. É um evento diferenciado que a gente propõe, em que todas as crianças ganham medalhas e os resultados também são em conjunto com equipes. Então a proposta do evento é realmente unir, é integrar várias escolas de diferentes regiões para que os alunos possam praticar o atletismo. O evento reuniu cerca de 200 crianças e adolescentes de escolas públicas de Santa Maria e região. Eu gostei muito desses esportes e quero participar mais, nunca fiz assim nesses ambientes. O momento também é de aprendizado para quem ensina, pois é nessa atividade que os acadêmicos de licenciatura em Educação Física se preparam para o futuro como professores, ao orientar as práticas de atletismo. O evento foi realizado pela turma do quinto semestre, ao longo do semestre até então. Então a cada aula a gente vinha discutindo quais modalidades, como é que ele ia ser, onde ele ia ser. E a gente pegou as nossas modalidades do Guia da Confederação Brasileira de Atletismo, onde ele já tem preparado as modalidades do mini-atletismo. E teve até o acompanhamento de quem atua na arbitragem nacional e internacional de atletismo. Aqui é uma troca recíproca, né? Os alunos da própria universidade que estão sendo como gerenciadores e organizadores, eles possivelmente, quando eles se formarem e forem para a sala de aula, eles vão ter essa experiência e poderão transmitir. Esse evento aqui é maravilhoso. Se todos os municípios fizessem um evento igual a esse, o Brasil não ficaria tão atrás no quadro de medalhas. Obrigado. Obrigado.